A Secretaria de Educação de Minas Gerais anunciou para a próxima segunda-feira dia dez o início do ano letivo dois mil e vinte em todas as escolas. Por outro lado, se depender dos servidores, esse calendário vai começar comprometido. Sem pagar o décimo terceiro de parte da categoria, o piso nacional do magistério e apresentando propostas de reajuste salarial a apenas um setor do funcionalismo, o governo deverá enfrentar a primeira greve do ano já a partir do dia onze de fevereiro, terça-feira, conforme decidido pela categoria em assembleia realizada na quarta-feira dia cinco em Belo Horizonte e confirmada pelo Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação em Pouso Alegre, que está mobilizando os servidores para a adesão da greve por tempo indeterminado. Em resposta a uma pergunta que nosso departamento de jornalismo fez a superintendência de ensino na tarde desta quinta-feira, dia seis, sobre o início do ano letivo, a informação do órgão é que as aulas começarão no dia dez de fevereiro, segunda-feira, em todas as escolas da rede e ainda estão disponíveis vagas.